O Vasco tem muito isso, tem muito isso para a vida, não é só o futebol, o Vasco te encaminha, a história do Vasco e quando você vivencia a história, você está envolvido ali, ela te encaminha para a vida, você vai lutar com os seus problemas fora de campo, como ser humano todo mundo tem outras preocupações, outras situações assim. Então o Vasco, aquilo ali, quando você consegue, quando o atleta, quando o jogador, ele coloca dentro da corrente sanguínea ali, aquilo serve para o resto da vida. Hoje em dia você pode dizer que você é botafoguense vascaíno, vascaíno botafoguense? Eu continuo torcendo para o Botafogo, mas eu tenho hoje, eu acho que esse envolvimento com o Vasco, como eu falei. De campo é maior que o Botafogo. É, como conquistas, tudo mais, são duas histórias muito bacanas, porque você tem aqui uma avidez de títulos, você tem um sofrimento, você tem um período amargo, difícil, e que você também participou desde a sua infância, e você chega ao ápice que é a conquista do título de 89, é muito legal. Porra, a criança, Luizinho, saiu feliz. É muito emocionante ali, é uma coisa que te marca muito. E você vem justamente para um time que a gente estava falando, tinha uma bronca que o Botafogo não ganhava, ainda quando o garoto, o Roberto ia lá e virava, o Ramon, o Pernambucano ia lá e fazia o gol. E acaba vindo para o Vasco, já conhecendo essa história do Vasco, de ser um time de força, né? Desde o Salão. Porque a gente enfrentava, o meu time era foda, o Graxão Calta era forte, mas quando enfrentava o Vasco, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Eu falei, pô, é difícil de ganhar os caras. Às vezes você está ganhando, você botava 2x0, o Vasco conseguia virar o jogo. Você via que era para uma força, de você não desistir. E isso é uma marca do Vasco. Então, às vezes, a gente, né, participando mais atualmente, a gente fica olhando, às vezes, o jogador, assim, a gente percebe que esse time está, de repente, está buscando isso também, né? Além de se organizar, enfim, já estou saindo um pouquinho aqui do... Tem problema. Mas faz parte, assim, né? Só para contextualizar, assim, é essa coisa do Vasco, né? Que não é só o jogo de futebol. É muito mais. Ele é mais, e aí te envolve, entendeu? Ele consegue, realmente, fazer com que você pense um pouco mais, né, de um modo geral, quer dizer, na vida, né, nas suas relações, enfim. E aí, eu acho muito bacana essa história do Vasco e eu tive essa sorte de estar dentro de um período de muitas conquistas.